A unidade de pronto atendimento de Nova Friburgo, a UPA, que fica em Conselheiro Paulino, além de atender a população da cidade, recebe pacientes de outros 13 municípios vizinhos. E com o aumento de casos de dengue em Nova Friburgo, o atendimento na unidade tem ficado cada vez mais difícil. O secretário de Saúde, Rafael Tavares Garcia, informou na última semana que Nova Friburgo já está com epidemia da doença. Na verdade, sim, pelos números que nós temos, que vem acompanhando semanalmente, caracteriza esse estado de epidemia. Com isso, o município vai tratar ainda mais com urgência e a emergência que o caso requer. Nós do Jornal TVC Notícias já noticiamos várias vezes as reclamações da população e também a superlotação do Hospital Municipal Raul Sertã. E na UPA, a situação não está muito diferente. Eu, na verdade, estava vindo do trabalho, a mãe da minha filha está aqui do meu lado, minha filha, me ligou, passando muito mal desde sábado. Aí, chegamos aqui na UPA, ela chegou cedo, fizemos a documentação para ser atendida. Mas, aparentemente, você pode ver que não deixa nem filmar, mas, pelo que eu falei, muita gente passando mal. Ela pode estar com suspeita de dengue. E o relato meu aqui, para falar, reclamação, já procurei vários médicos aqui, muita coisa. Fui embora desse consultório, a maioria desse consultório vazio, não tem médico aqui na UPA. Brenda detalha os sintomas que sente. Tudo indica que a jovem está com dengue. Muita dor de cabeça, febre, começando a me dar dor no olho, muita manchinha no corpo. Está toda manchada, está deite cedo, mas vou ser atendida. Já falei com o médico de novo, fui lá, briguei com o médico. Vai ser atendida. A hora, eu não sei. Mas, enquanto ela não fizer o exame dela e não sair daqui com o exame na mão, daqui também eu não saio também, não. Eu estou aqui como cidadão friburguense, eu pago meus impostos, então esse vai ter que continuar assim. Ninguém vai sair daqui, não. Lá dentro, gente, não pode filmar lá dentro. Deve ter mais de 100 pessoas, né? Está lotado, tem mais de 100 pessoas lá, criança, adulto. Está esperando. Mas será que todos têm feito a sua parte para combater esse mosquito? Seu Cláudio conta o que ele faz, mas seu vizinho... É, a população hoje em dia, cara, de 10 moradores na Friburgo, vou botar 7, não toma conta do seu quintal direito, né? Infelizmente. Onde eu moro mesmo, a gente toma conta do nosso quintal. O vizinho não toma, eu denunciei tudo. Quer dizer, se cada um fizer a sua parte, não ia se profite assim, né? Ia dar tanta pessoa de dengue. Friburgo está na expectativa de hoje, quem vê o jornal direitinho, está segundo o estado do Rio de Janeiro, com a epidemia de dengue. Não era para estar assim, porque é uma cidade serrana, uma cidade tranquila. Agora não, agora já está virando a vergonha da cidade. Acho que se cada um fazer a sua parte, nada disso não aconteceria. Obrigado.